Magna do Tempo E volta quem eu tanto amei Magna do Tempo E chora Sozinho uma noite no meu quarto Num dia de sábado pensando em nós Sou eu aquele escondado Nunca com o fechado ouço tua voz Como eu queria que o tempo voltasse Pra provar o quanto eu amo você Pra provar o quanto eu amo você Lembro daquele sábado que a gente fez Saímos como nós bobos o primeiro mês A gente se entregou um pro outro Fizemos amor Tudo sem pensar Louco pra se amar A lua foi testemunha do nosso prazer E as estrelas do céu foram cúmplices Até o amanhecer E agora me encontro aos planos Minhas lágrimas caem Minha alma reclama por ti Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Magna do Tempo Magna do Tempo Magna do Tempo Minha vida chora Magna do Tempo Traz e volta Meus tempos de rei Quando a minha rainha voltar Pode tudo parar Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Pode o mundo acabar Magna do Tempo Traz e volta Quem eu planei Magna do Tempo Minha vida chora Magna do Tempo Traz e volta Quando a minha rainha voltar Pode tudo Pode o mundo acabar Ou morrerei Feliz Feliz Magna do Tempo Magna do Tempo Minha vida chora Magna do Tempo Magna do Tempo Magna do Tempo Traz e volta Quem eu canto a ver Magna do Tempo Magna do Tempo Magna do Tempo Magna!